Música Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Ela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Só pela senta com a chequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Ela senta com a chequinha Dou pela balinha Só pela senta com a chequinha O velho da balinha Só pela senta com a chequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra rastar essa novinha Vou ficar de manhã Só pra rastar essa novinha Vou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha Se ela sentar com a chequinha Vou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha Só pra ela sentar com a chequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra rastar essa novinha Vou ficar de manhã Só pra rastar essa novinha Vou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha Se ela sentar com a chequinha Vou pela balinha Só pra ela sentar com a chequinha Se o velho dá balinha Só pra ela sentar com a chequinha Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu gostaria que apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi o final que Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tô com saudade Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu gostaria que apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu gostaria que apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu fui convidado para trabalhar na roça Chamei Pio e o friterieiro aceitou a proposta Mas na hora H, o doidrana não fugiu Eu fiquei se perguntando, cadê o peste do pão? Bora, bim, bim, bim Bora, bim, bim, bim Deu para a boca de pé Bora, bim, bim 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 Chamei Pio e o brilho Chamei Pio para acabar umas vozes, mas ele pegou uma xibuca, o gaveta, o de pé rujado, ele disse E aí, montou na costa, não vai dizer o que ele viu Aquele jeitão Ele pegou o caminho com o cheiro E um rio Eu disse, eu fui convidado para trabalhar na roça Eu não lembrei que ele é gostar, quiser falar na carroça E aí, vai Vai na hora H, os dois ganados se rir É assim, eu quero dar a saber, é, mano, que vai cantar de todo jeito, vai Bora aqui, bora aqui, bora aqui do bim, bora aqui do bim, bora aqui Dê o cara aí, boca de velha Bora tu, Bora tu, Bora tu, Bora tu, Bora tu, Bora tu, Bora tu E aí quando h mnie mas się PET على z makita do Loro? Parca na batida Ai, que delícia Céu foco Boa, balonzeira Pescova a vida Que dia é tanta Que noite é bebida Joga, 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 joga A menina, menina Que dia é tanta Que noite é bebida Joga, joga, joga A menina, menina Que dia é tanta Que noite é bebida Ela apaga do santo Minha barca se revela Joga, checa na peça Sento hoje porque eu quero E é na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara Só pela que isso é ex-mulé Sento hoje porque eu quero E na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara Eu vou jogar Joga En na sua cara Eu vou jogar Joga Eu vou jogar Joga En na sua cara Eu vou jogar Joga Eu vou jogar Eu vou jogar Que noite é bebida Eu vou jogar A menina Eu vou jogar Que eu quero e na hora que eu quiser Jogo bem na sua cara Só brilhexas, brilhexas Eu vou jogar, jogar Bem na sua cara Eu vou jogar, jogar Enrique de Buraçóis O loyal de pau já viu Jogo bem na sua cara Eu vou jogar, eu vou jogar Bem na sua cara Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Bem na sua cara Eu vou jogar, eu vou jogar Baca na batida Ai que delícia É louco Balança, malandra, botão, canal da violança Moça, não se acanha Deita na minha cama e vai descer Gostosinho do pai, 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 pai Vai postar foto do pai, pai, pai Balança, malandra, botão, canal da violança Balança, malandra, botão, canal da violança Gostosinho do pai, 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 pai Vai postar foto do pai, pai, pai Misteriosa de provoca, ela gosta Gostosinho do pai, 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 vai postar foto do pai, pai, pai Balança, malandra, botão, canal da violança Balança, botão, canal da violança Gostosinho do pai, 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 pai Vai postar foto do pai, 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 pai Se quiser me deu Gostosinho do pai, pai, pai Mas deve saber Gostosinho do pai, pai, pai Henrique Divulgações O Moral de Pau Brasil Henrique Divulgações Enrique Divulgações Empurrando qualidade Engaserodidade F30 F31 FD FRIENDIM改 online FIRE F30 F5 F3 F30 F Self